Fala pessoal, beleza? Aqui é o chefe, estamos aqui de volta no Dying Light, galera, então galera O velho falou pra gente dar um ajudado nos moradores aqui Vamos ver aqui como é que eu vou fazer aqui, aqui tem uns negócios de missões Irmãos e irmãs, semana passada depois de serviço eu comecei a melhorar e meu amado Henry foi dar graças a amada e no monólito Ele não voltou, alguém traga-o de volta pra mim por favor Vamos ver aqui Vamos pegar essa parada aqui Estrangeiro de uma terra estranha, vamos ajudar, né cara Quem não vai ajudar, velho? Não apareceu nada, velho Não apareceu nada, cara Que loucura é essa aqui? Não apareceu nada, cara Não vai aparecer nada, vamos ajudar os moradores O que a gente vai ter que ajudar aqui? Então não, vai ter que pegar aquele outro lá também? Vamos pegar aquele outro lá também? Vamos ver o que a gente faz aqui Ah, tem aqui ó Fies, pedimos que rezem a memória do Erkan em sua família Essa noite na esperança de que poderes mais ajudem seu filho E superar o trauma Não tem medo que esses bandidos que invadiram a fazenda do Erkan Façam de vocês o próximo alvo Aqui podemos lidar com eles Mas não somos soldados Não vou mandar gente pra morrer lá fora Seu conjunto de habilidades pode ser útil nesse caso Converse com a Esg Ela vai te explicar o tipo de escória com que estamos lidando E tente encontrar o Polat também Ele trabalhava na fazenda de Erkan Talvez ele também tenha algo útil a te dizer Beleza, beleza Pode achar que não vai ajudar você, cara Lázaro Quem que é Lázaro? Tente um pouquinho Cadê, cadê, cadê? Tá aqui dentro? Tá aqui, Lázaro E aí, Doutor? Polat Ei, toma papudo Eu sou louco, cara Soube que tem uma dica pra mim Jazir falou que trabalhou na fazenda Trabalhar lá, trabalhei É verdade Se você quiser mesmo ir lá Segue o muro E vá para o leste da entrada Tem um buraco naquele muro alto Acho que você poderia usar pra entrar Ah, beleza, cara Valeu Muito boa sua dica Você não tem um dinheiro aí Uma arma Alguma coisa assim Deixa eu ver se tem alguma coisa Que vai pegar aqui Não tem nada nessa fazenda Ou fazendinha pobre Deixa eu ver aqui Vinte e poucos quilombos, cara Ué Tem que entrar ali em cima Vamos entrar lá Vamos ver Tem que subir ali em cima Vou lá falar com alguém aí Vamos lá falar com alguém aqui Vou lá falar com alguém pra ver Pergunta aí sobre detalhes Beleza Tem alguém pra gente conversar aqui, cara Ah, esse aqui Nesg, estive Ah Essa É a filha do Erkan, não é? Não, não é ela É o que restou dela Ixi Ela foi a pessoa mais feliz que eu já conheci Mas agora Desculpe, mas Ela tá Consciente, né? Consciente, sim Mas quanto mais tempo ela fica lá Mais eu sinto que ela não quer mais viver Quando ela ainda falava Me disse que machucavam ela E a mãe Eles deram um tiro na cara do irmão dela Que isso, cara? Se quiser não, mas vai lá Pode deixar Não se preocupe, moça Nós aqui é nós Vingue a família do Erkan Ah, vingança é comigo mesmo, rapá Igual falou minha língua Vamos lá Onde é que é o negócio? Onde é que é o bagulho? Quaseis e tanto quilômetros, cara O negócio tá enrolado Porque eu acho que nós tá ficando sem gasolina, cara E agora? Oi, menininha Tudo bem? Beleza? Olha, tem um tanque aqui Ei, tem que limpar isso aqui Cheio de barato lá dentro Vai dar mosqueda dentro, cara Tá perigoso mosqueda dentro, viu? O que é que tem um negócio aí pra comprar aqui, cara? Tem um negócio de comprar Onde é que tá? Onde é que tá, velho? Tem aqui dentro? Será que não tem um gasolina novo? Fala pra mim que você tem uma gasolina aí, cara Pensa de metal Lubrificante Né? Carro de força Gasolina não tem Não quer gasolina Bala de rifle Vou comprar bala de rifle Vou comprar tudo Vamos comprar uma bala de pistola também, né? Vamos comprar tudo Deixa eu ver aqui Parafuso, parafuso Componente químico E gasolina Gasolina é o que eu quero saber Não tem gasolina Vou te falar de você, hein, cara Você é foda, hein, cara Terrumar gasolina aí pra nós, velho Bora lá, bora lá Como é que, cara? Como é que não vai achar essa gasolina, hein, velho? Mas que desenho do carro é esse aqui? Tem um desenho de carro aqui O que é essa parada aqui? Recuperar veículo Veículo criado? Como assim, cara? Que veículo criado é esse aqui, cara? Será que recuperou nosso veículo aqui? Tá com gasolina de novo? Tá não Tá, tá com gasolina, cara Que loucura Você viu como é que faz, galera? Nossa, agora sim, cara Opa Opa Não é porque voltou normal Você vai ter que bater na parede, né, rapaz? Vamos aqui, por aqui Vamos por aqui, cara Ali, tá ali Tá ali a fazenda ali Vamos lá fazer a vingança Vingança é com nós mesmo, galera Bora chegar lá e matar todo mundo Por eu comprar umas balas de rifle Queria arrancar a cabeça dos caras, né Mas os caras vão estar fortemente amados Opa Que parada é essa aqui, cara? Ainda tem que rodar os caras, né? Vamos lá, né? Ai, ai, ai Que loucura, velho Viu isso, cara? Nossa, beleza Não, tranquilo, tranquilo Pode achar Eu já tô ligado que vocês estão aí Agora eu vou passar por cima de vocês Onde é que nós veio? Onde é que nós veio parar? Ah, beleza Cadê o nosso carro? Nossa, parou lá Não sei na onde Pera aí que eu vou Pegar esse negócio aqui Que eu vou ter uma conversinha com os caras lá Pera aí que eu vai ver Você vai ver se eu não vou dar um jeito nisso Tá lá ainda, né? Tranquilo, então, né? Vixe Maria Tão de bicho aqui e lá, velho Cadê os caras que estavam aqui? Cadê os caras que estavam aqui Os engraçadinhos Opa Engacinha Eita Tá cheio de engraçadinho aqui, hein? Vou arrancar a cabecinha de vocês aqui agora Mas cadê os caras? Vocês já mataram os caras aqui, velho? Opa Bora, bora, bora Falou, cara Não vamos ficar aqui não, maluco Eu queria matar os caras aqui Mas se já mataram Não tem graça Põe, que que é isso, velho? Opa Vem aqui, ué Vixe Maria Aqui tem apelão, velho Nossa senhora Bora, bora, bora Vem, Maria Opa 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 Tá louco um negócio desse, ué O bicho tá apelão mesmo, velho Caramba Opa Eu vou passar aqui também Eu vou apelar com vocês também Vamos passando aqui, cara Opa Opa Vamos lá fazer uma vingança Vamos lá fazer uma vingança Uma vingançazinha Meio macabras Bora lá, cara O que ele tá fazendo, galera? Vamos tentar Chegar devagarzinho Não silêncio, não silêncio Não é mocosa Não é mocosa Não é mocosa do caramba Vamos chegar arregaçando, rapaz Opa Vou encostar aqui Em meio do mato Aqui, ó Ó, vou mocosar o carro aqui, viu Tá tudo moc... Nossa, ficou bem mocosado demais, cara Ó, tô vendo que tem um cara aqui Tô dando tranquilidade Beleza Vamos passar aqui devagarzinho Cadê o buraco que o cara falou, velho? Segui o muro Vai seguindo o muro Falou pra seguir o muro Vamos seguir o muro Ele falou que tem um buraco Dentro do muro, hein, galera Falou que tem um buraco, hein, Lila Então vamos ver, vamos ver Vamos ver se tem um buraco mesmo Vamos passar bem devagarzinho, hein, galera Vamos ver Nós vamos achar esse buraco aqui, galera Tem muito negro adentro, hein, velho Deixa eu já preparar aqui Vou fazer o recarregamento aqui Cadê esse buraco, velho? Cadê esse buraco? Não tem buraco, não? Ó, o cara tava mentindo pra nós, hein, cara Não tem buraco? Cadê o buraco aqui, Xunza? Cadê o buraco? A cara falou que tem buraco aqui, velho Não é passar o buraco ali? Cadê o buraco, velho? Ah, é aqui, rapaz E aqui, ó Cadê o cara? Ah, tá lá dentro da casa Dentro da casa Ah, beleza Cadê? Tem um cara ali Tranquilheixo Ah, beleza O cara é tudo armado, galera Tudo armado Tem muitos, hein, cara Tem muitos, tem muitos, hein Vamos fazer um negócio Vamos entrar dentro da casa Já tá fudendo, já com tudo O que que vocês acham? Nós já fudendo com tudo, já, cara Nós já chegamos metendo a pressão Quer ver? Mas não tem como nós entrar aqui, não? Vamos baixar aqui Boa Cadê? 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 Puta merda Mariu, ué Cadê? 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 Vai vir tudo aqui, ó Vem aqui Vem aqui, vem aqui, ó Eu quero que vocês venham aqui Vou morrer de um por um Cadê os caras? Cadê os caras, velho? Cadê os caras ali? Boa Morreu Esse aqui já era Sobe mais aí Cadê o resto da galera? Cadê a ganguinha? Você não é o venenoso? Da atina, irmão, dos outros Tá vindo? Cadê? Cadê? Boa Pegou Pegou Tá aí, ó Você pegou Pegou no caramba, rapaz Cadê? 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 Ó, tá tudo aqui, ó Não dá pra acertar ali, não, cara Vamos ver Vai, vamos aparecer na portinha aqui Que eu vou acertar os seis Socorro Agora é socorro Um garacinho Socorro Viu isso? Essa foi boa Socorro Nossa Opa Você vai pedir socorro também? Pede socorro aqui, cara Eu tô aqui é pra fuder mesmo Cadê? Cadê? Aparece na portinha aí Mas tá explodindo é tudo Que não, rapaz Cadê o outro Van Damme? Só tem mais um? Boa, cara Só tem mais um Cadê? Tá lá pra dentro Bora lá, bora lá Cadê ele? Abre aqui não? Não tem como abrir aqui? Vamos ver, vamos ver Cadê esse? Cadê esse cara? Tem como pegar esse cara, velho Mas tem que pegar esse cara Qualquer jeito Cadê? 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 Ah, é aqui, ó Aqui, ó Aqui, ó Tamo aí, ué Não tem como derrubar nós, não, rapaz Aqui é nós, maluco Agora, bora ver O que nós vamos ter que fazer, cara? Opa O bicho tá nervoso Me dá um chute de tudo que é lado, cara Cadê os caras? Vamos Cadê? Tem alguma coisa por aqui Só o rifle ali Tem esse aqui Não, 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 não Tamo andando no comentário Chega, né Vai ter que Ih, mano, vai sair daqui, cara Não tem uma portinha? Ah, tem aqui, ó Ah, não abre não, né Beleza Vai ter que passar lá por cima mesmo Vamos passar lá por cima, né, cara Boa Certifique de que não há Bandidos vivos Beleza Projeito que eu vou dar uma olhada, cara Vou dar um confirmation aqui Tudo ok Você é a Irikan? Coitado, hein, cara Cara, fizeram uma Manada com ele, velho Opa, e aqui O que que tá rolando aqui Será que tá dentro da casa, velho? Vamos dar um nadinho dentro da casa, né Pra não olhar tudo aqui Também tem alguns quartos aqui Que tá Ah, tem aqui Tá aqui embaixo Escondidinho, né Peguem ele Vem aqui, né Não Cadê você? O que estão fazendo? Atirem nele Cadê esse cara? Atira Atira no Nimi Vai atirar Nimi Ahn Beleza Tudo certinho, cara E agora? Tem gente aqui? Descer aqui, né E aí Me mate Por quê? Como eles puderam Erkan, é você? O que aconteceu? Cobarde Me mate Ei, Erkan Conversa com nós, cara O que eu fiz? Erkan Você tá salvo, cara Vem cá Sua filha tá viva Atire em mim, por favor Quero juntar-me a eles Cobarde Erkan Sua filha está viva Ela tá na fazenda do Jazir Precisa de você Vai maluco Puta que pariu Coloco E agora? Você tá aí? Eu não sei como aconteceu Mas Erkan está vivo Mas completamente destruído Erkan está vivo Tá E você realmente escapou Daqueles bandidos? Olha, ele não me conhece Eu não posso chegar até ele Ele tá em choque profundo A fazenda tá limpa Talvez você possa pedir Pros caras o trazerem de volta Claro, claro Cuidaremos disso Obrigado Beleza, então Vamos lá Vamos ter que voltar lá E conversar com a mocinha lá É o pai dela? Sei lá Acho que é o pai dela Né, cara Até o mochilinho aqui Eu não quero mochilinho, não Nós não matamos tanto cara aqui, hein, cara Opa Recuperar o veículo Boa, velho Mas encaixou essas paradinhas aqui, hein, galera Que recupera o veículo, velho Você viu isso? Bora lá, galera Voltar lá Vou pegar o veículo ali Não dá pra lá Isso aqui, não Vamos parar pra pular aqui Deixa eu ver Tem esse veículo aqui Vamos aproveitar aqui Que tá aqui Parafusos Beleza Tem, pelo jeito, galera Tem como a gente fazer melhorias no carro Logo eu chegar lá Vou mostrar pra vocês Vamos lá Oh, rapaz Nós estamos andando quase de tanque cheio, rapaz Viu aí? A inflação não pegou aqui não, rapaz Aqui não tem Dilma, não Chegaram Vamos lá, vamos lá, vamos lá Que que é isso? Opa Cadê, 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 cadê Ah, é pra lá, ó Nós estamos, nós estamos Ficamos tão empolgados Que eu estou com o tanque Chega, olha que é dar um rolé pela cidade Nossa, cara Ficou bem o melhor, né, velho Ai, 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 ai Galera, tá muito top A série, hein, cara Muito top mesmo Não esqueça de deixar aqui Like, hein, galera Deixar vários likes aí, hein Vamos lá, vamos lá Nossa, o rapaz Nós estamos virando um McLaren aqui Pura, velho Aí, olha isso Ferrari, rapaz Tá brutal mesmo aqui, irmão Só Olha, nós tira fim de tudo Opa Ei, desculpa aí, viu Foi sem querer, querendo O que aconteceu, cara? Cadê você? Meu Deus do céu Tá pedindo socorro Deixa eu ir atrás do cara O que tá acontecendo Meu Deus do céu Cadê o cara, velho Tá afiado no meio do mato Desafio de velocidade máxima Não, rapaz Cadê esse cara, velho Tá pedindo ajuda É bom que o nosso aqui É traçado É, tamo aí Pega leve Pega leve aí Amiguinho seu lá foi esperto, hein Vazou fora, hein Pô, doutor Pode levantar aí, cara Tudo beleza Socorro 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 Não, pô Pra que você tá dando Estilico aí Por favor Eu não sei de nada Eu juro que não O que foi, cara? Ou Você salvou este local sagrado Com certeza vai receber as bênçãos da madre Fique com isso Talvez vá precisar E tenha paciência O Deus do Sol logo irá chegar Beleza, cara Valeu aí É, pelo jeito Nós temos que ir ajudando a galera Ó, dica Ah, aqui é o único que conserta Pera aí Vamos lá pra fazenda já Logo avisar a moça Seu pai tá vivo lá, cara Vamos passar aqui Galera, eu vou dar uma passadinha aqui, viu Não se preocupa comigo Não, eu tô de boa na passagem De boa na lagoa Opa É aqui Oxi Virar de Oxi Oxi Vou encostar o carro aqui Ah, vou encostar nada Um fanelinho Depois ele encosta aí pra mim Aqui, galera Ó, pelo jeito aqui, ó Aprimoramentos Tá vendo? Ah, por isso não Ok Aqui, ó Tem como adicionar algumas coisas aqui, cara Equipamentos Aprimoramento de bug Roda Tem umas coisas bem bacanas aqui, hein, velho Acho que a gente vai ter que ficar procurando algumas rodas Algumas peças Algumas coisas assim Vamos lá Cadê a menina? Moça Cadê você, moça? Vai dar lanjaneta aí Quando vai pular lá, não? Ô, moça Nossa, tem que rodear isso tudo aqui, cara Que loucura, velho Vamos lá, né? Cadê a mulher? Manoquete? E essa menina aqui? Ô Aí, ó Ah Tá vivinho? Eu acho que ela ficaria um pouco mais feliz se tivesse ouvido isso Mas Mas o quê? Nada demais É só um pensamento Eu imagino o porquê Antes Ela me disse que aconteceu com todos os outros Mas não disse nada sobre ele E aí, novo nível de confiança alcançado Ah, pai, nós estamos conquistando a confiança aí, viu? Olha, tem que ajudar mais os moradores, cara Viu isso aí, galera? Nossa, tem que ajudar mais os moradores, então Então, galera, a gente vai ficando por aqui Se for mais uma grande aventura no Dying Light Ter follow Tá? Tá bem bacana a nossa série Muito obrigado a todos vocês que estão dando aquele apoio Aquele like aí, galera E a gente vai ficando por aqui Não esqueça de deixar aquilo super like Seus comentários Se não é inscrito, se inscreva no canal Falou E até a próxima E até a próxima